Oi pessoal, está começando o último episódio da série Elas na Ciência, o nosso programa que estreou no dia 11 de fevereiro, data definida pela ONU como o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, buscou dar luz às conquistas e realizações das mulheres que atuam na docência da UFSM e contribuem nas mais diversas áreas para o desenvolvimento do campo científico do nosso país. Hoje vamos conhecer a professora Akelmara Mendes Vieira, graduada em administração pela Universidade Federal de Viçosa e mestre e doutor em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui ainda graduação em estatística pela UFSM e pós-doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente coordena o programa de pós-graduação em administração pública e é editora associada da revista Práticas de Administração Pública e da Brazilian Administration Review e revisora de diversos periódicos. Nosso grupo de pesquisa trabalha principalmente com duas temáticas, as finanças comportamentais e a avaliação de políticas públicas. No eixo das finanças comportamentais, nós estamos preocupados em entender como que as famílias tomam as suas decisões financeiras. Por exemplo, no Brasil nós temos uma quantidade enorme de famílias que estão extremamente endividados no cartão de crédito. Entretanto, o cartão de crédito é uma das formas de financiamento mais caras que existem no sistema financeiro. Então, por que razão essas famílias se endividam tanto no cartão de crédito sendo que haveriam outras oportunidades de financiamento? Nós também nos preocupamos com a ideia de cidadania financeira, ou seja, o quanto a população se sente pertencente ao sistema financeiro de um país. As pessoas, elas têm acesso ao sistema financeiro como um todo ou o acesso se limita às casas lotéricas. Quando elas têm acesso a esse sistema financeiro, elas têm os conhecimentos, as habilidades para entender o que o gerente financeiro está lhe propondo nos contratos. Essas pessoas, elas se sentem seguras para movimentar os seus recursos em diferentes produtos financeiros, elas se sentem seguras para utilizar os internet bank, os aplicativos financeiros, Caixa Tem, o novo Pix. Então, a cidadania financeira, basicamente, é a ideia de que o indivíduo, ele precisa ter o acesso, ele precisa entender o funcionamento desse sistema e ele tem que se sentir seguro para utilizar esse sistema. O grupo de pesquisa também analisa decisões financeiras dentro do contexto de políticas públicas. Em geral, os recursos que essas famílias recebem do Bolsa Família não é suficiente para que elas paguem todas as suas contas do dia a dia. Então, como elas fazem para priorizar determinados pagamentos em relação a outros? Também estudamos os processos da Minha Casa Minha Vida. Os indivíduos que são beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida, se eles ficarem três meses sem pagar a prestação, eles podem perder o imóvel. Então, como é que essas famílias fazem quando elas estão tendo dificuldades financeiras para pagar essas prestações? Então, o nosso grupo de pesquisa, ele prioriza as pesquisas que a gente chama de pesquisas sábios. Ou seja, a gente vai para a rua, a gente vai para os shoppings, a gente visita as famílias nas suas casas, para então entrevistá-los ou também conhecida como aplicação de instrumentos de pesquisas ou questionários. Uma vez que esses questionários são aplicados neste público de interesse, se a gente então passa para a fase de digitação dos instrumentos, formando uma base de dados. Essa base de dados, então, vai ser analisada através de softwares estatísticos, nos permitindo ter uma visão da percepção dessas famílias sobre o tema que nós estamos estudando. Kelmara destaca as experiências da vida acadêmica e os desafios encontrados ao atuar na área de finanças. Quanto à minha experiência na carreira de cientista, eu acho que eu sou um caso muito clássico dos problemas de gênero na carreira. Desde a minha graduação, eu optei por trabalhar dentro da administração na área de finanças. Naquela época, a área de finanças era uma área extremamente masculina. Eu fui a única aluna da graduação que quis fazer estágio em finanças no fundo de pensão. Depois, quando eu fui fazer o meu mestrado, o meu doutorado na UNES, eu era a única mulher da turma de finanças, tanto no mestrado quanto no doutorado. Hoje, eu acho que as coisas já mudaram muito e que o espaço para a mulher na área de finanças, o espaço para a mulher na ciência já melhorou muito. Hoje, nós temos diversas pesquisadoras na área de finanças, nós temos influenciadoras digitais aí no YouTube, dando palestras, cursos, e nós temos uma série de alunas de mestrado e doutorado que estão concluindo o seu curso aqui no UFSM e em outras instituições e que estão seguindo a carreira de professoras pesquisadoras. Eu acho que não é só uma questão de gênero, existem aí também questões sociais. Eu nasci numa família pobre, o meu pai era motorista, a minha mãe era professora primária, eu tive que sair de casa aos 17 anos para fazer faculdade uma outra cidade. Toda a minha formação, ela foi feita em escolas públicas, escolas públicas que hoje eu considero escolas de altíssima qualidade. Então, independentemente da questão de gênero, se você é uma menina, se você é um menino, se você é um jovem de classe média alta, se você é um jovem de classe média baixa, não importa. Desde que você tenha persistência, siga os seus sonhos, a sua vontade de ser um pesquisador, você vai ter condições. Hoje o nosso país é muito diferente de 20 anos atrás. Na época em que eu fiz a faculdade, nós não tínhamos políticas de cotas, nós não tínhamos campos avançados. Então, o Brasil, ele ainda não atingiu o ideal de termos uma vaga para cada jovem que quisesse entrar numa faculdade e seguir uma carreira acadêmica. Mas nós já melhoramos muito. Para a pesquisadora, apesar de ainda existirem dificuldades relacionadas a gênero dentro do campo da ciência, o cenário atual é diferente e evoluiu em partes. Então, nós estamos hoje numa situação muito melhor do que nós estaríamos há 30, 40 anos atrás. Os concursos públicos, eles dão espaço para a mulher. Então, é uma carreira difícil no sentido de que no Brasil nós temos um baixo investimento em ciência, em tecnologia. Vejamos, por exemplo, a situação que estamos vivendo agora. Nós estamos super atrasados na questão da vacinação contra o Covid, porque nós não desenvolvemos a tecnologia e estamos dependentes de insumos importados. Entretanto, maiores investimentos em tecnologia, melhores investimentos em ciência, teriam permitido que o país fosse capaz de ter uma produção totalmente nacional dessas vacinas e nós já poderíamos estar vacinando muito mais gente nesse momento. Então, há uma certa dificuldade para seguir a carreira acadêmica, porque o país não investe muito em ciência. Além disso, aqui no Brasil, dificilmente você vai conseguir um emprego de pesquisador. No caso da universidade, o que nós somos, somos os atuantes ao mesmo tempo em ensino, em pesquisa e em extensão. O que a gente considera como o docente pesquisador. Ou seja, você acaba acumulando a carreira de docente e a carreira de pesquisador. É óbvio que, em comparação a países em que você pode ser exclusivamente pesquisador, você tem que correr atrás da máquina. Aqui nós temos muito menos tempo para dedicar à pesquisa e nós temos muito menos financiamento para essa pesquisa do que em um país desenvolvido como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, por exemplo. Mas isso não significa que não haja espaço. Há muito espaço no Brasil para aqueles jovens que gostariam de seguir uma carreira na ciência, na pesquisa. Não importa o teu gênero, não importa a tua classe social. O que efetivamente importa é a tua vontade, a tua dedicação aos estudos. Todos somos capazes de fazer uma faculdade, de fazer um mestrado, de fazer um doutorado, de prestar um concurso público e nos tornarmos pesquisadores deste país. O que eu gostaria de dizer para vocês é que os caminhos podem não ser fáceis, mas no final tudo valerá a pena. Eu me sinto uma pessoa extremamente realizada, porque ao final de cada dia eu trabalhei exatamente naquilo que eu gosto e se eu tivesse que começar de novo, eu faria tudo novamente. É isso mesmo, professora Akelmara. Cada passo de uma trajetória é importante para se atingir os objetivos. Mais uma história muito inspiradora que passa pelo nosso programa. Foram mais de dez trajetórias que nos mostraram a força das mulheres, a importância de termos referências femininas de sucesso e a relevância das pesquisas desenvolvidas dentro da universidade. Foi uma grande temporada. Assim eu me despeço. Muito obrigada por terem acompanhado a nossa série e em breve uma nova temporada de Elas na Ciência. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto